Hard Motocross Hard Motocross Ele recomenda manchas O que? Hard Motocross Alguém disse Aí se der pra escolher a moto do Tron Todos hein Eu acho que não vai dar Tá pô Não, escolher ela dá sim Aí dá, vamo com ela Tô tentando achar ela aqui Achei, te chotaram Cadê essa porra Eu não to achando cara Vai passando que vai achar, se vocês compraram vai ter Eu não comprei cara Eu também não Então só eu e o Dino vai conseguir E se ele não for burro e não achar Puta eu fui com a moto toda fudida Não sei nem que moto que eu fui Ah mano, por que esse macacão do lado Olha a moto que eu fui cara Ué, cadê meu macacão do Tron Tem que trocar lá Antes da corrida Ah cara Comprei o macacão irado Não, voltar nada não Agora já era, vambora Olha lá, pode ir Você acha que eu já não to fudido o suficiente não? Eu acho que não Vai subir Ih caralho Ih rapaz Ih rapaz Fui demais Fui demais É só empinar Dino? É só empinar e ser feliz Nossa eu não fui cara Tem que ser feliz Eu fui com a moto escrota aqui Eu fui velho Dá aquela Dá uma puxadinha antes Aí A corrida aqui é braba ainda Ah foi, foi, foi Caralho, o meu não vai, a bate não vai Pô mas sim Bruno, tem que ir Se achotaram foi, a bate tem que ir cara Não ta indo de jeito nenhum Abate Abate Puta que o pariu cara Essa moto, ah velho Ué, 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 ué Tem que fazer Vaurid de nada? Que porra é essa? É, essa é easy É easy Vai com essa moto aqui que eu to boto verde Tô vendo que ela Uma roubada de novo daquela Mano, o que tem que fazer aqui? Nossa, o próximo quase me jogou lá em baixo Caralho, é hardcore e minha mãe Caralho Caralho Porra, velho Pera aí Primeiramente eu preciso saber o que eu preciso Antes de saber Ah tá, consegui Ah, agora tem que passar pro outro lado Que pariu Eu consegui fazer o bagulho Caralho Ah, acho que tem que Tô tentando entender o que eu preciso fazer Caralho, cara, que burrice que eu to fazendo aqui, meu irmão Eu acho que eu preciso rampar Pegar no Valrexon Ah, aqui ó Ah, moleque Ah, moleque Os dois cavam Tô indo com a moto escrota aqui Ih, caralho, tem outro ride ali, velho Tem outro, porra, tem Aí, fiz Depois Depois vai ter maior Paranauê aí, cara Toma, Cavaco Filha da puta Não basta dar com a moto fudida, não Ah, não Nossa, velho Velho, velho Caralho, tem que ir Claro que vai, Bruno, tem que ir, Bruno Cara Mano, eu fiz um bagulho muito na cagada ali, velho Sério Ué, tem que subir, Cavaco? Foda-se Que filho da puta esse careca do caralho, cara Só de sonho que eu fui Caraca É Você acabou de julgar a sua corrida, Cavaco Como... Fudida Se eu chegar em você, claro Puta que pariu, e agora de nada? Tem que passar pelo buraco que vem Eu vou parar de gravar essa porra, eu tô muito fodido aqui, caraca Toma, mano, puta Porra Molto de filha da puta, cara Custou não, Bruno? É, eu não Tô fodido aqui pra caramba E a chotada Por que não pegar essa porra dessa moto de boy aqui? Tomei no meu carro Ah, velho, eu tinha passado E tu ri, né, cara Eu tinha mesmo de nada Você tava do outro lado É, cara, mas eu não fiz em feita ali Caralho Porra Agora eu me fudi E aí, que que tem que fazer? Passar por baixo de sua parulha aí Ah, foda-se, tá ligado? Passei Sério? É Ué Cheguei e passei na hora Na hora que o Dinato passou Cheguei e já passei com ele Ah, mano, mano Ah, eu caí também junto, Dina Ué, eu nem entendi ali, não A referência Ah, vamos pelo menos aqui Eu peguei o checkpoint O importante é O que importa Peraí Vamos segurar Eu vou ter que fazer assim, ó Opa Aí aqui Depois dá aquela Ah, cross Pô, Dinato Conseguiu? Consegui Porra, a moto não foi Eu passei por cima de você, viado É, acho que você usou o meu recurso Da minha moto É, eu usou o recurso corporal Fluidos corporais? Tô bom, hein Peraí Aê Pô Ah, velho Ela não empina Nossa, agora vai ter que fazer a volta do pneu pra cair lá em cima, viado Puta que pariu Ah, não é difícil, não Que isso, moleque? Eu sou muito... Não, não consegui, não Ah Eu ia falar que eu sou muito pro, mas caí aqui Eu voltei pra me passar em tudo, cross Eu não consigo passar por baixo ali, não, velho Mano, aperto x, é ruim, aperto x Não, mas eu tô com a moto é nova Caralho, olha isso, cara Que corrida creta Ah, tem que bater na setinha Aí, fui Boa Apertar o x pra quê? Ela vai abaixar, né? Ah, mas essa aqui não abaixa não, velho Caralho Cara, o boneco que vai abaixar Aí, cross Falou, valeu, valeu Ah, eu consegui cair aí, mas a boneca voltou Mas passei Uh, que cagada, moleque Não, não foi cagada, foi ensinamento Mestre Dina Só que não Porra, não consigo sair daqui, fiquei preso nessa bagaça Mano, eu bati num bagulho aí Ah, eu também tava batendo, só que agora não tá batendo mais Caralho, mano, aqui tem que ir devagarzinho Ah, pegou o checkpoint, caralho De gavar, de gavar, de gavar Vira, 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 vira É assim Ah, cara, eu tô batendo numa parada aqui nada a ver, cara Equitamento aqui devagarzinho, devagarzinho Ah, mano, foi muito rápido, cara Vai, cai em cima Ai, quase Cara, é isso aqui, tem que derrapar pra passar por baixo do bagulho Ai, cara Deixa eu entender o que tem que fazer ali Ah, velho, tem que, mano, tem que ficar morto pra cingar Ai, tô chegando aí, gavaco Tô chegando aonde, velho Tô te foder Você não viu nada ainda, Bruno Eu tô chegando aí, mano Caralho, eu não consigo mais fazer o bagulho, velho Olha isso Desligada, velho Ah Cê não viu nada ainda, Bruno Puta, aqui nem quero ver nada Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Que que tem que fazer aqui, cara? Não to mais já no esquema daqui, não E agora, hein? Ei, gavaco Passou por baixo já do bagulho, Bruno? Caralho, mano Aê, peguei, Crocs! Não consigo, cara. Subi. Cai, cai, cai. Ai, caralho. Agora eu tinha que subir na moral ali e eu já dei logo um pulão, velho. Caralho, velho, o que foi isso? É em cima ou embaixo, cara. Tô bugado agora. Tô sem saber o que foi. Ah! Mano, o que eu fiz aqui? Eu não sei se tem que bater, eu não sei se tem que bater no bagulho, eu sei lá. Eu não entendi aqui. Eu tenho que fazer assim, a referência é vir aqui... Boa, moleque! Caralho, cai em cima de mim de novo. Eu devo estar fazendo alguma burrice incrível, que... Caralho, que... Olha isso, cara, ele cai fora! Não, 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 segura, segura. Eita, porra. O meu tá se tacando do bagulho. Oi. O que que tem que fazer aqui? Tem que fazer a Ride cair no bagulho ali verde? Eita, eu consegui. Vixe, eu não sei onde você tá. Caralho, todo mundo foi, eu não consigo, cara. Atrás de você. Pera aí. Nossa, nossa. Ai, velho. Acabou de passar. Tem que descer, tem que descer um de baixo. Mano. Vai descer pelo All Right? Não, como assim, cara? Nossa, tem que cair no bagulhinho ali, caralho. Ah, eu vi. Caraca, essa parte aqui é tenso, hein? Aí, é tranquilo, velho. Que merda, velho. Nossa senhora, que filha da puta de corrida, cara. Ah, é dois! Nossa, mano. O próximo é assim também, eu acho. Não, 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 não. Vou tentar cair ali embaixo. Ó, você viu que eu faleci, que o negócio é... Vamos, Bruno, vamos, Bruno. Vamos pegar também aqui, Bruno. Hardcore. Ué, mas e aí? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, Bruno. E agora? Caralho. Agora a gente tem que fazer o seguinte, ó. Pera aí. Nossa, tem um cara com ADT ali embaixo. É, pois é. Pera aí, é aqui, ó. Quer ver, ó. O checkpoint é esquerda, mano. É ali, ó. Só que tá preso aqui, ó. É, eu também tô aí. Não, segura, segura. Ah, velho. Ah, deu bem. Filho da puta, cara. Ah, que merda. Eu vou voltar tudo, cara. Ah, sério que volta tudo, cara. Ah, velho. Ah, mano. Qual é, cara? Pera aí, pera. Deixa eu pensar, mano. Eu arrependi de ter parado de gravar. Calma. Valeu. A corrida é maneira, meu. E eu paro de gravar. Vai, cara, que é na moral, boa. Mas, cara, Dinata, qual que é o esquema dessa porra aqui, agora? Onde você tá? Ah, deu um cheque de escroto aqui. Ai, caralho. Olha que merda, velho. Essa moto é muito fodida, velho. Você tá no... Na parte que tem uma roda? É. Porra, Dinata. É, isso. Então... Ih, caralho. Que porra que eu tenho que fazer aqui, mano? Aí você tem que cair embaixo. Ah, é? Isso que a gente tá tentando fazer, mas não tá dando errado. Tem que cair embaixo. Tem que cair no pneu. Tem que cair no pneu. Ah, mano. Tem que encaçapar no tubão, cara. Ah, é. Cai no pneu. Pô, difícil é cair lá. Nossa. Será que eu não consigo roubar aqui, velho? Ah, lá, cara. Eu vou roubar aqui. Ah, tem que acertar o verde, eu acho, hein. Tem que cair lá dentro do verde, ô, no cavaco. Mano, eu caí de um jeito aí, cara. Que você... Porra, não tem noção. Caralho, chegou a chuva aqui, hein. Eu ouvi. Hihihi. Aí, peguei, vou pegar. Peguei. Tem que cair dentro do verde. Ah, mano, não vai dar certo. É, dentro do verde. É, acho que é bom. Ah, deu. Nossa, mano. Deu certo. Caralho, eu tô fazendo esse teste. Aí, cai dentro do verde, que é isso mesmo, cavaco. Cai dentro do verde. Mas e pra subir lá agora? Ah, vou rampar no verde e vou tentar cair lá. Foda-se. É, peraí. Se eu não conseguir, eu vou ficar puto, hein. Consegui, ainda bem. Cai no verde. Ah, meu Deus. Só rampar aí agora. Aí, rampei, show. Ué, tem que voar? Como é que é? Tem, tem que voar. Tem, tem. Nossa, tem que pegar o bagulho do tubo vermelho dentro, cara. Que coisa absurda. É tranquilo, é tranquilo. Ah, tem que... Ai, caralho. Tem que fazer o glitch. Faz o glitchzinho. É tranquilão. Faz o uvo. Só fazer o uvo. Ué, mas tem que cair dentro do tubo ou dá pra pegar por fora? Dentro do tubo. Dentro do tubo. Ah, mano. Nossa, cara. Tem uma parte aqui que... Meu Deus do céu. Vai por fora. Vai por fora. Vai por fora. Lógico. Vamos ver se dá. Cai no bagulho. Ah, não deu. Não deu, não deu. Por fora não deu. Quem tá aqui? Quem tá aqui? O Bruno, eu acho que chegou aí. Mano, mas cadê o checkpoint disso aqui, velho? Aí, acertei. Faz o glitch. Oh yeah, moleque. Que da hora. Faz o glitch. Que pariu. Caralho, eu caí morto dentro do cano, velho. Mano, eu não tenho nem noção de onde tá o Paranauê. Tem que... Essa corrida aqui você tem que parar e olhar. Pra ver se não... E tem que voar de novo? Sim. Nossa, tem que cair no rosinha ou de nato ou no outro tubo? Pelo amor de Deus. Não, é um tubo aí. Pelo amor de Deus. O amarelo. Depois você faz o Vaurid. Ah, do Vaurid eu não sei. Eu tô aqui. Ah, tá aqui comigo? Passei. Ó o cavaco aí. Embrazado. Não sei o que tem que fazer nessa porra. A gente vai ficar aqui todo mundo pelo jeito. Eu acho que vai ter que rampar e voar. Acho que tem que subir, hein. Não, não é não. Não, não é não. Não tem, não tem como subir. É, tem que voar mesmo. O bagulho é voar. Ah, velho. Pra entrar essa moto de lado aqui é tenso, hein, cara. Ai, nossa. Cai muito feio. Fudido. Tem que cair lá na plataforma rosa, não é não? É, pelo jeito é. Puta, mentira que era isso. Sério? Ah. Tu caiu lá e... Caralho. Ah, mano. Caraca, mano. Falei exatamente como você falou na plataforma rosa. Vou tomar algumas atitudes. Pô, minha moto não sobe agora, velho. Vou ter que vir embrazar do lado fundo. Aê! Freio! Não! Tô falando? Eu caí lá e caí, velho. Não quer mais virar, cara. E aí, Cavaco? E aí? E aí que eu já tô surfrido... Ah, Bruno, vai tomar no cu. Surfrido? Tá maluco? Pô, eu já tô fudido sozinho já, velho. Eu nem toquei em você, cara. Ó, a moto que eu tô, cara. Lógico que tá. Apareceu lá que você me matou, seu viado. Foi? Foi. Foi. Foi sem querer. Eu arrombado. Vai, vai. Caraca, mano. A minha moto, ela não tem gás pra chegar. Como assim, cara? Ela não voa, não tá glitchando. A minha chegou, pô. Ah, velho. Eu não consigo subir mais aí, ó. Caceta. Caceta. Eu não sei se é na plataforma rosa, não. Não sei, né? Ah, a minha moto, ela não tá indo pra lá, não. Só isso. Ah, eu não sei o que tem que fazer. Isso que é o pior. Qual é a moto? Porra, nasceu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pular lá de cima. Depois você só acerta. Agora eu errei. Ah, velho. Será que é isso aqui mesmo? Boa, filha da puta. Tá. Ela vai toda torta. Nossa, não é não. Não é isso não, hein? Não é isso não. Não é na plataforma rosa? Não, não. Então é no tubo que tem ali do lado. É no tubo. Não, também não. É... Quando você fizer o Vaurid, eles vão tudo pra esquerda. Eles só vão pra esquerda. Tudo pra cima? É, pra cima e vai pra esquerda. Ele vai subindo, ó. É, foi o que eu tinha falado naquela hora, velho. Caralho, ela rampa aqui e vai escrota, velho. Ah, olha lá. Não, não é não, Bruno. Subi tudo aqui não tem nada. É, não tem nada mesmo, não. Não? Pera aí. Não, 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 não. Tem que ter, velho. Não é não. Estressado já. Pra cima não tem nada. Até o final lá não tem nada. É, eu também fui. Também não achei nada, não. Pera aí. Eu acho que é na plataforma rosa mesmo, velho. Pera aí. Acho que eu vou fazer um negócio aqui, hein. Acho que tem que entrar no amarelo ali, ó. Acho que tem que entrar no amarelo ali, ó. O checkpoint tá pra frente, cara. Não tem nada a ver pra cima. Tem que entrar naquele tubo amarelo, não é não? Acho que é ali mesmo. É, então. É um tubo amarelo ou a plataforma rosa. Mas aí o criador tá de sacanagem mesmo, né. A roupa para a segunda, pia. Olha lá, é no amarelo lá mesmo, velho. Nossa, tem uma moto em boneco ali. Nossa, quase eu parei no amarelo, velho. Na cagada, moleque. Sai pingando que nem cachaça no copo em copo. Como assim no amarelo, brother? Onde tem amarelo? No tubo amarelo. Lá perto do bagulho rosa. Aí, falar pra vocês a parada? Não é do amarelo, não. É aqui mesmo onde eu tô falando. Aonde, Bruno? Vocês vão ter que subir o all-ride pra esquerda. Que bosta! Tem que subir mesmo? Cara, ele vai pra esquerda e não tem nada, cara. O checkpoint tá pra frente. Primeiro faz o valor de normal. Pro fluxo onde ele vai. Depois, quando você tiver velocidade, você sobe e vai pra esquerda. Bota a esquerda no sentido contrário de onde você saiu do tubo. Você vai ver que o all-ride vai crescendo. Ah, eu subi ali e não vi nada de novo. Não, eu vi o checkpoint. Eu vi ele ali. É isso mesmo. Subi tudo pra esquerda? Sim, ó. Caralho, moleque! Inverte! Falando? É isso mesmo? Caralho, que loucura! A tomei até um susto, velho. Que bagulho, hein? Parece que eu descobri um mundo secreto do... É no alto, cara. E depois tem um puta checkpoint lá pra cima. Que loucura! Então vamos lá, hein? Foda pra caralho! Caralho, que foda, moleque! É lobby ministro pra subir ali. Sabe o que apareceu? O mundo invertido de Stranger Things. E esse vai ser meu título e minha thumb. Não roubem. Caralho, que absurdo, moleque! Isso aqui é muito foda! Já tá um gelo na barriga. Ah, tem que... Ah, invertir. Olha isso, que foda, mano! Depois dá pra caralho. Depois você vai subindo. Ah, é. Tô vendo, tô vendo. Caralho, que loucura, cara. Como assim? Tem que fazer o All Ride e ir rodando? Ih, aí é o meu... Ah, eu vou pegar. Nossa, né? Peguei. Oh, yeah. Mas onde é o checkpoint? Ela é pra cima? Vai ter uma hora que você vai ver uma barra verde. Ah, tem que roçar o... Não, não. Direito. Ah, tem que ir mais pra cima dela. Não, entendi, entendi. Eu ia fazer isso, só que aí eu fui raspar nela. É, eu bati nela também. Mano, por que eu parei de gravar essa porra? Nossa, caralho! Eu não vi o barulho lá em cima, mano. Por que eu parei de gravar isso? Essa moto aqui não sobe, não. Caralho, é muito diferenciada essa correia da Bruno. Isso aí é de muita gravada. Muito foda. É, me fodi. Olha isso, cara. É muito da hora. Que isso? Primeira pessoa não é melhor não fazer? Sei lá. Ah, mano... Ah, não, 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 não. Meu Deus do céu. Se perde ali, velho. É pra direita, quando você estiver na barra verde? Ah. Nossa, eu bati lá no canto esquerdo, cara. Eu me perdi agora também. Caralho, é muito foda, mano. Ué, eu não tô conseguindo fazer, vou fazer igual aquele bug que eu fiz outra vez. Vou sair, tipo, empinando a moto. Cara, a moto, ela sobe maneiro, né, cara? Moleque, tô impressionado com isso aqui. Sério. Essa jogada de câmera que dá é impressionante. É. Passa por cima da barra verde. É isso? Passa por cima da barra verde e vai pro... Caralho, não tem de nada ali mais, mano. Aí você tem que rampar, né, de nada? Tem uma plataforma atrás. A plataforma preta, né? É. É, mas não cheguei de força pra chegar nela. É isso, né, Bruno? Tem uma plataforma preta lá atrás. Ah, mano, tem hora que a moto, ela desgruda ali, velho. Vai, 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 vira a moto, porra. Não é nem pra roubar mais nessa porra. Mas é mais um roubo épico. Rais. Vamo lá, hein, Dinatinho. Vai. Confia. Próis tá ali. Passou. Peguei. Oh, yeah, mas é só. Ah, mano, não cheguei, velho. Caralho, que foda isso aqui, mano. Sobe, filho da puta. Caralho. Ah, vai tentar fazer sem roubar. Eu não entendi. Ah, agora eu entendi. É isso aí que eu não consigo fazer, Kroix. Só faço cargada aí, ó. Onde você tá aí é onde eu parei. Sobe, 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 sobe. Ué, mas onde é o outro checkpoint? Tem que subir a parede e ir pro outro lado. É isso. É, virar pra esquerda. É, tu vai subir o valentinho e ir pra esquerda. Aí ele vai inverter a câmera, Kroix. Ah, não acredito que fez isso. Caralho, mano. Isso. Caralho, desligou meu monitor. Não tô vendo nada. Caralho, apagou, mano. Mas foi porque eu não mexi muito tempo no mouse. Caralho, deve ter um barulho de chuva do caralho. Ah, essa moto aqui não sobe, velho. Essa... Tem força? Onde eu termino aqui, mano? Moleque, essa corrida foi impressionante. Sério, pra mim foi impressionante isso aí. Eu não tinha visto essa porra aí. Caralho. Cadê a porra da linha de chegada? Ah, caralho, minha moto não tá chegando, Kroix. Você vazou lá na ponta ou mais no meio? Tudo pra direita, Dinato. Aí você vazou ali... Ai, ela não sobe. Do verdinho? Tá, tipo, ela tá vazando, mas não tá chegando, tá ligado? É, Bruno. É, sai fora, mano. Sai. No finalzinho não é o final da ponta. Sai. Sai, diabo. Sai. Sai. Não é aqui não. Não é... Ganhei, não ganhei não. Não ganhei não. Onde é? Onde que é o final? Apenas a menor ideia. Também não. Caralho. Voltamos tudo. Não era aqui não. Acho que é outro turno, hein, Kroix. Acho que é outro turno, hein, Kroix. Peraí. Acho que é aqui, cara. Kroix, será que é aqui? Não, aqui não dá pra cair. Não, é aqui. Vai, Kroix. Vai, vai. Voltar? Será que tem que voltar? Não, acho que não. É aqui, ó. Maralho, velho. Minha moto não tá chegando. Ah, minha moto vai cair. Eu não tô acreditando nisso. Ué, achei que era por aqui embaixo. Não é não. Não, me joguei, Bruno. Ah, aqui, velho. Eu não sei onde eu achei que foi de final, cara. Caralho, peraí. Nossa, mas não dei como. Não é nesse looping roxo aqui não, Bruno? Não, não sei. Deve ser, porque nesse rosa aqui não é. Bom, não é nesse rosa, então eu vou no outro rosa. Caralho, mano. Caralho, hein, pô. Caralho, hein. Ih, peraí o caralho, rapaz. Tô ganhando o cross. Vai, 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 vai. Caralho, também não é aqui. Nossa, mano. Ah, tá ali o checkpoint, ó. Tá aqui o checkpoint. Mas como é que chega lá? Tá tudo trancado, cara. Caralho, peraí, não. Tem um aqui que eu acho que a gente não foi. Mas peraí, esse aqui a gente veio daqui. Eu tô perdido, velho. Caralho, que coisa absurda. É embaixo o checkpoint? É, tem várias entradas, só que tá tudo trancado. Tá tudo fechado. Tá tudo fechado. Mas tá na onde? Tá no ar ou tá embaixo? Peraí que tem um que eu não fui ainda. Tá em cima ou tá embaixo? A dança do Chaco. Acho que agora eu vou, hein, Bruno. Agora eu tô sentindo que eu acertei, hein. Foi outro tubo. Acho que eu acertei o tubo, hein. Acho que... Ih, não acertei não, cara. Qual tubo que você foi? Qual tubo que você foi? Fala, cara. Caralho, corrida troll. Eu venho aqui. Gente, como assim? Foi no vermelhinho, hein. Peraí, agora eu já sei como é que eu vou pegar isso aqui, irmão. Vai ser do meu jeito. Rodas. Caralho, essa porra desgruda, mano. Esse aqui não vai não, hein. Esse não é... Vocês foram no vermelho e azul? Parece que a gente vai te falar, né, Dinah? Você tá de brincadeira? Pô, fala, cara aí. Qual o problema? Eu falo o caralho, rapaz. Tomar no meio do teu cu. Porra. Porra é o cu da cachorra, meu irmão. Eu ludo ainda. Cara, eu não sei, cara. Eu acho que eu descobri, hein. Parece que não tem nenhum aberto, velho. É, agora fala. Fala, pô. O que que eu ganho? Será que é por cima? Eu falei que uma hora a gente tinha que voltar, hein. O que que eu ganho? Cara, todos estão fechados, Bruno. Não, não, pô. Não tá não. Não, sim. Tá tudo fechado. Tá tudo fechado. Tá não, pô. Aí. Foi, foi. É, pra deixar vocês mais nervosos. Nossa. Cês. Nossa, eu tentei roubar ali, mas tá tudo fechado, mano. Cadê o cavaco? O cavaco tá muito quietinho, pro meu gosto. Não, essa moto aqui não faz, cara. Ela chega lá na parede, ela não tem força. Cara, pelo jeito vai ter que fazer algum... Tem quatro tubos, certo? Que dá lá. Caralho, vai ter que resolver o... Ah, pera aí. Cês tão vendo lá em cima deles que tem um Vaurid, lá em cima, ó? Sim. Cê tá vendo? Lá em cima do bagulho? É, tem uma plataforma, né? Tem uma plataforma lá. Eu acho que é lá que tem que cair. Ah, como? Fira lá. Fira lá, fira lá, fira lá. Fira lá. Exatamente. Esse looping aí deve ser pra dar um turbo. Pera aí, deixa eu olhar. Não, não, não. Esquece. Aqui não. Caralho, o que que é isso, cara? Não, pera aí. É que eu tô olhando aqui. Nossa, mano. Pior que o negócio dá um nó nos cébrios. Caralho, mano. Ah, não sobe muito alto se você for no coisa ali. Já fui aí, cara. Cês não viram nenhum buraco no negócio? Não tem, não tem buraco. Porra, a corrida é essa, mano? É, o quebra-kw. Aí, mano, sobe. Não enguiça, não. Pelo amor de Deus. Pera aí, eu tenho uma teoria aqui, mano. É, eu vou tentar fazer uma aqui agora também. Essa porra não é acrobático? Quer querer voar? Não, não dá. Vamos, mas... Subi, subi. Caralho, cara. Ó, aqui, beleza. Rampou aqui. Tranquilo. Né? O bagulho tá em cima, cara. Cara, isso aqui a gente é tão burro assim, mano. Porra, mas não pode ser mesmo, cara. Porque... A gente não é fácil. Nossa, eu tentei fazer um negócio aqui, mas não deu certo não. Vem pela lateral do tubo. Não, não. Eu já tentei isso. Caralho, velho. Que porra é essa? Ó, vamos lá. Vamos pensar todo mundo junto, galera. Sei que vocês querem ganhar aí, mas vamos pensar junto. Ah, gente, né? Tô ligado, Dinata. Não, ó... Tô ligado nesse seu papo, Dinata. Rapaz, eu tô... A gente quer ganhar. A gente, tá. Todo mundo quer finalizar o vídeo aqui, menos o Bruto, que parou de gravar. Porra, eu... Porra, eu quero saber como é que se faz isso aqui. Vou gravar de novo, porque eu não sei. Cara, que porra que tá acontecendo aí? Eu sei que eu já zoei até o aeroporto do Trevor. Caralho! Não, eu não consigo ir aí, velho. Ninguém consegue. Cara, deve ter um buraco nessa porra aqui, a gente não tá vendo. Porra, não é possível, Dinata. Não é cego. Ué? Caralho, não consigo. Eu não consigo. Será que isso aqui não tá... Não é tão esse baralho, não? Não. Porra, cara. Viu aqui? Ah, vagabundo. E atacado o malucão? Qual que é, Krasn? Foi atacado o malucão. O meu nome. Conseguiu, Krasn. Parece que... É, eu acho que é melhor que eu sei isso aí. Caralho, mano. Deixa eu ver. Não, não é não. Vocês tão vendo que tem outra... Ó, aqui atrás, ó. Tem outro bagulho roxo ali, ó. Eita, porra. Olha ali na direita. Tem outro bagulho roxo. Só que ele joga pra um lugar e nada a ver, mano. Pô, vamos serião, galera. Vamos pensar aqui. Tô pensando já, Dinato. Você não percebeu. A corrida, ela nos traz aqui pra... Pra essa plataforma, né? Que é o final. Aí, deixa eu ver. Parece que tem um tubo debaixo da gente. Cara, tu foi no rosa Tuti Frutti, não foi, cara? Não tem tubo debaixo da gente. Só vai quatro lá pra cima formar. O Tuti Frutti não é. O rosa não é. Vermelho. Não, tô mais não, tá? Será que não tem que tentar pegar a lateral dele por cima? Não, mano. Não é impossível. Não tem como. Ah, não sei. Vai ter um ali que... Acho que esse vermelho dá pra fazer isso, cara. Mano, pior que eu sou meio chato com a corrida. Eu não paro essa porra pra que eu não consegui. Ah, o vermelho eu não... Não, não dá, cara. É inclinadão, tá ligado? Cara, pera aí. Eu tô pensando. Ai. Caralho. Ah, mas esse looping aqui não tá aqui à toa, né, cara? Também, né? O que vocês acham? Cara, eu tô achando que... Mas ele... Então, mas se você faz o... Será que tem que voar pra cima? Ah, eu tô achando que ele tem que fazer isso, cara. Mas aí com aquela... Com a... Com a manches, ela... Não, não pode ser não, cara. O checkpoint tá no centro do bagulho. Hum, mano. Não sei não, hein. Deixa eu ver. Não, não dá nem pra pegar, cara. Mesmo que você bata lá embaixo, você não vai conseguir pegar essa porra. Eee, cuzão. Pera aí. Caralho, cara. Caralho, cara. Eu quero terminar essa corrida, é o cavaco. Ahn? O que eu tô fazendo aí, cavaco? Tô... Tô andando de moto no trem. Pera aí, hein, cara. Acho que eu não sei, hein. Mano, que porra é essa? Esse vídeo foi corrida castelada pra tu, cavaco? Faz tempo? Desde quando eu peguei a moto errada. Pera aí, pera aí, pera aí que vai dar certo. Pois é. Acabou que eu esqueci de gravar, né, cavaco? Falta, eu esqueci. Olha lá, passei lá perto. Como? Do jeito que você. Pinando? É, pinando. Eu tô voando também. Rapaz do céu. Tô passando lá perto, cara. Acho que eu desvendei aqui, hein. Fala aí, Jonathan. Não faz esse mistério não, pô. Ah, é isso aí. Pegar o loop e ir pular lá. Então vou. E voar? Ah. Nossa, eu passei muito perto. Mas eu acho que tinha que ticar com aquela outra moto, mano. Pra voar melhor. É que ainda não aprendeu ainda, não. Ah, passei direto. Nossa, tô passando em baixinho, mano. Cara, a gente já é 30 minutos nessa merda. Cacete. Caralho, se for isso, é muito troll, mano. Eu acho que... Nossa, mano. Eu acho que lá em cima não tem entrada, cara. É que eu acho que ele botou uma parede gigantesca pra o cara não fazer isso. Acredita? Peraí, 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 peraí. Tem nenhum buraco por baixo dos tubos, não? Não, não tem. Ah, duro que quando eu rampo assim, vai muito ruim. Ó, lá por cima... Lá por cima também não é. Eu sei lá, viado. Tô quase terminando esse vídeo. E aí? Tá certo, não é da certo. Cavaco tá louco pra acabar. Ah, eu tô passeando de trem aqui, escegado. Contando os praqueles 100 de um Citroën. Vamo lá, Bruno. Avistei, 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 avistei. Avistei, avistei, mirou, baixou. De novo eu passei direto, cara. Pior que eu tô voando pra caceta, mano. Ah, caceta, malandro. Ó. Vamo aqui agora, hein. Caralho, mas que diássico que eu tô fazendo, cara. Esse nem o que eu tô fazendo, eu tô voando lá pro fim do mundo. Eita, moleque. Eu também tô indo lá pro mundo. Nossa, mano. Como é que termina essa porra, cara? Que isso? Tá quase. Será que vai sair outro filme? Eu acho, né? Eta, vai, 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 vai. No rosinha não é, no verde não é. Pega, 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 pega. Não é, cara, não é voando. Não é, né? Eu acho que não, porque eu passei em cima, eu bati no bagulho, não foi? Mas qual, qual lado que cê bateu? Não, eu bati no meio, não, eu bati no meio, pô. Fui voando. Porra, é o cu. Tá cachorra, meu amigo. E aí, Clash, tem alguma teoria? Nenhuma teoria, cara. Todas as minhas fichas foram... E essa? Eu... Mas terminou em segundo lugar? Quem terminou em primeiro? Ninguém. Não, pô. Eu não. Dinata terminou em segundo lugar, apareceu em segundo lugar. Como que terminou em segundo? Sei lá, apareceu, mas eu não acabei não, nem cross, nem cabelo. Qual o esquema, Dinata? Falei que eu quero acabar logo isso. Ai, moleque. Ela não falou isso. Ela não lupin. Ela não lupin. Tem que voar, lá embaixo. Tem que voar e bater pro baixo. Ah, o que a gente tava fazendo. Exatamente. Você foi voando, hein? Esse é o final da corrida? É. É isso que tem que fazer? Tem. Eu não vou fazer. Foda-se essa corrida do caralho. Gente, muito obrigado. Like aí no vídeo. Valeu, tem que gravar mais vídeo. Que se foda.